Música Cerca de 600 pessoas, entre representantes do governo, parlamentares, lideranças e produtores rurais participaram da plenária realizada pelo Partido dos Trabalhadores de Monte Santo para avaliar os investimentos do governo do estado no município. Música Os aportes foram direcionados à Agricultura Familiar e a Economia Solidária de Monte Santo e fazem parte do conjunto de esforços bilaterais entre políticos ligados ao Diretório do Partido e agricultores representantes de associações comunitárias. Música Durante o evento foram discutidas ações e articulações de políticas públicas que possam beneficiar as comunidades rurais do município, visando gerar renda e futuramente cerca de 1.700 novos postos de trabalho. O Monte Santo é o município do estado da Bahia, é o município do Brasil, com o maior número de agricultores e agricultoras familiares. São iniciativas como essa, de fortalecimento da produção, de fortalecimento da nossa agricultura familiar, que a nossa superintendência, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, através do governo do estado, está para apoiar e fortalecer cada vez mais. Garantir a sobrevivência e a permanência das famílias monte-santense no semiárido baiano são alguns sintomas notados pela comunidade agrícola, que representa atualmente 82% da população. Esses projetos vão contemplar muitas famílias, que vão impedir dessas famílias evadirem para outras cidades, principalmente para São Paulo, onde as famílias costumam sair em busca de trabalho. Diversas autoridades falaram sobre a importância do evento e fizeram um balanço resumido das realizações até agora. Integrantes da bancada feminina da Assembleia Legislativa da Bahia também estiveram presentes no ato partidário. O governo Rio Costa tem um conjunto de políticas realizadas aqui que já somam mais de 12 milhões de reais. Então, é pensando no município, pensando na zona rural, pensando na agricultura familiar, na economia solidária, que as políticas são traçadas. Eu apresento emendas para a entrega de ambulâncias, para a compra de veículos, para as associações, para a aquisição de tratores, que são necessários para melhorar o trabalho na produção, porque tudo isso faz parte do direito elementar da sociedade de Monte Santo, que é viver no lugar que eles querem viver. Para facilitar o escoamento da produção, oito agroindústrias, um laticínio para beneficiamento dos derivados de leite de cabra, fábricas para a produção de mel, licuri, frutas, entre outros investimentos, estão garantidos na vida dessas famílias. Além, claro, de abastecimento de água para diversas comunidades, casas de farinha mecanizadas, melhoria para rebanho e assistência técnica para agricultores. O presidente do PT local estava confiante na perspectiva para as próximas lutas e conquistas. Em outros momentos, o PT não conseguiu juntar tanta energia aqui em Monte Santo como conseguiu agora, porque Monte Santo precisa participar desses investimentos na agricultura familiar, o município precisa fazer esses investimentos, e nunca fez nada, então precisamos mudar também Monte Santo para que o município possa fazer o que o governo do estado está fazendo, transformar a realidade dos agricultores familiares de Monte Santo. Durante a plenária, o vereador Jânio Aparecido e a diretora do Colégio Estadual do Povoado de Pedra Vermelha protocolaram uma solicitação de cursos técnicos na área de Enfermagem, Informática, Contabilidade, Construção Civil e Agricultura. Manifestações culturais animaram os presentes. Zé Poeta lê um cordel feito exclusivamente para este momento. Independente da idade, o reisado de Itapicuru não deixou ninguém de fora do samba de roda. Eu vou agradar, eu vou pôr, eu vou pôr. Música